5 da pauta, projeto de lei do Senado nº 492 de 2013, não terminativo, acrescenta a parágrafo único ao artigo 779 do Código Civil a fim de tornar obrigatória nos seguros de automóveis a cobertura de danos causados por desastres naturais. Autoria, senador Eduardo Amorim, relatoria, relatora DOC, senadora Lúcia Vânia. O relatório favorável ao projeto. A matéria será apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania em decisão terminativa. Com a palavra a relatora, senadora Lúcia Vânia. Submete a apreciação dessa comissão ao projeto de lei do Senado nº 492 de 2013, de autoria do senador Eduardo Amorim, que modifica a Lei nº 10.406, de janeiro de 2002, o Código Civil, para tornar obrigatória a cobertura de danos causados por desastres naturais nos seguros de automóveis. Em sua justificação, o autor argumenta que os veículos automotores representam para grande parte da população seu maior bem patrimonial e que as seguradoras não costumam incluir entre os riscos cobertos perdas resultantes de desastres naturais, como chuva de graniz e queda de árvores causada por temporal. Assim, a aprovação da obrigatoriedade de cobertura por esse tipo de dano evitaria significativos prejuízos financeiros para os segurados. Conforme o despacho inicial da mesa, a proposição foi encaminhada a essa comissão e a comissão de justiça, cabendo à última decidir em caráter terminativo. Análise. Como os senhores senadores já têm essa análise na mão, eu pediria, senhor presidente, apenas para ler o voto. Eu não sei se há necessidade de ler toda a análise. Não, não. Só encaminhando, senadora Lúcia Vânia, o voto mesmo. Pelo exposto nos termos do artigo 133, votamos pela aprovação do projeto de lei de Senado 492, de 2013. Quero apenas acrescentar que é um projeto extremamente importante e que tem sido objeto de muitos descontentamentos e desconfortos para aqueles que têm como único bem o seu veículo que, por desastres naturais, ele acaba perdendo. Portanto, é um projeto que merece toda a nossa atenção e quero cumprimentar o autor do projeto, o senador Eduardo Amorim, pela sensibilidade em apontar um assunto tão pertinente como esse. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senadora Lúcia Vânia, competente senadora Lúcia Vânia. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório da senadora Lúcia Vânia. Os senadores e senadoras que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a construir o parecer da CAI favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em decisão.